E aí meus amigos, Alexandre Lepstra, dando pra vocês mais um guia de Eldering. Hoje eu vou estar mostrando como pegar o escaravelho dourado e aumentar muito o seu farm de runas. Inclusive você pode usar esse item que a gente vai mostrar aqui naquele outro guia que eu fiz no canal mostrando a melhor área de farm do jogo. Então combando aquela melhor área com esse item vai aumentar ainda mais o seu farm, beleza? Espero que esse vídeo te ajude, se você puder me dar uma moral lá no Instagram, segue lá Lepshunter, tem muito conteúdo de Eldering, RPG e outras coisas aí relacionadas a games. Eu faço lives na Twitch, é só procurar Lepstv, vou deixar o link aí das redes sociais na descrição. Esse vídeo vai estar na nossa playlist também de guias de Eldering e também o detonado, ambos na descrição, beleza? Dados e recados então, bora pro vídeo. Pra pegar Stalisman você já tem que ter avançado um pouco no jogo, tá? Já vai ter que conseguir explorar a região de Kaelid. Então, se você já explorou aqui, passou um pouco ali de Lingrave e tudo mais. E aí, seguindo aqui pela estrada, você vai chegar na muralha Fumegante, ok? Então esse é o ponto de partida do nosso vídeo. Aqui na muralha Fumegante, basicamente você vai caminhar ali, naquela direção esquerda. Eu deixei até uns pontos marcados no mapa pra nos auxiliarem. Esses cachorros aqui são um pouco chatinhos. E aí, seguindo aqui, aqui está a charada, né? São esses galhos aqui, ó, que muita gente vai passar batido por não notar que eles servem de caminho. E que aqui do outro lado, inclusive, tem uma caverna. Então, basicamente a gente vai entrar nessa caverna. Caverna abandonada. Aqui tem um local de graça. Tá aí o local dela certinho. Então, se você olhar, você vai ficar confuso, né? Que vindo aqui você não vai encontrar. Justamente porque ele fica logo abaixo. Ali, isso é acessado por meio daquelas árvores. Agora a gente vai fazendo a exploração da caverna. Pra enfrentar os chefes da área. E, obviamente, a gente vai ter que conviver com essa podridão escarlate. Que é aquela maravilha. Servo da ferida de dragão. Seguindo o caminho. Arco de serpente. Arco de serpente. Bom, deixei o caminho completo aí pra vocês, agora a gente chega no boss. O cara é forte. E aí derrotando o inimigo, os dois inimigos a gente pega esse cara velho de ouro. Fazendo uma demonstração de farm pra vocês, o melhor local do jogo, a gente ganhou 11.038 ali com aquele passarinho né, que é excelente pra farmar. Agora eu vou equipar o nosso talismã, que é o cara velho de ouro, vamos lá. Olha lá, repetindo o processo, foi pra 13.200 e alguma coisa ali né. Então já deu uma bufada muito boa. E ela ainda pode combar tá, vou mostrar mais um combo aí pra vocês. Basicamente esse cara velho de ouro ele ainda pode combar com o pé de ave em conserva dourada. Então se a gente usar aqui o pé de ave e der lá uma flechada no passarinho... Ó, acertamos o passarinho... Morreu 17.219, certo meus amigos? Então vocês viram aí que aumenta bastante a quantidade de runas usando esse cara velho e também o pé de galinha, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês não sabem como chegar nessa área, já tem um vídeo aqui no canal explicando tudo, tá na nossa playlist de guias de Elden Ring, tá aí na descrição. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar sua avaliação e um comentário pro YouTube e entregar o vídeo pra mais pessoas. Se você é novo, fica o convite pra se inscrever e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau!